Ora bem, eu disse que íamos parar a gravação, mas esqueci-me de fazer dois últimos vídeos. Um vídeo sobre instâncias e um vídeo sobre fontódito, que acho que é muito importante nós fazermos. Nós estávamos aqui com o nosso H configurado, reparem, quando nós exportamos, ele exportou a nossa fonte, mas ele utiliza qualquer pésame de 400 e 700. Eu esqueci-me de explicar aquela coisa no menu font-file, font-info. Quando abrimos o menu file font-info, ele está um bocadinho lento, tínhamos o nosso eixo configurado entre 100 e 900, mas os nossos desenhos mestres só existem entre o 400 e o 700. Quer dizer, eu posso criar todo um espaço de exploração que fica para lá do 400 e do 700. Reparem que se eu andar com o slider para lá, o computador entende e, como isto é matemática, ele vai tentar interpolar os números. O problema é o seguinte, o problema é que, tal como no menu do InDesign, quando nós selecionamos uma fonte, neste caso, imaginem, este é o Huntaviz, regular. E depois eu quero regular, bold, light e talico. Isto são opções que estão pré-configuradas, são valores que estão pré-configurados pelo designer nas instâncias. Desculpem, eu já tinha acabado de fazer isto. Portanto, quando vocês vêm aqui às instâncias, eu posso querer dizer que as opções que me aparecem no menu de fontes são estas que estão configuradas nos eixos. Qual é o problema? Se eu exportar o valor 100, 200, 300, assim como 800 e 900, fazer apply, export, quando exporto a fonte, no file, .export, ele diz-me que o peso 100, 200, 300 e por aí fora, não existem no espaço de desenhado pelo utilizadores. Ok? Portanto, nós temos que aprender a ler este erro, a dizer que o Thin está fora da localização do eixo que nós fomos desenhados. Apesar de eu ter dito que o eixo ia para lá, não tem um master correspondente. Portanto, a forma de fazer isto é, nós irmos ao menu .info e a primeira correção no primeiro vídeo vai ser, por isso simplesmente, selecionar estes mestres e estas instâncias. Portanto, as instâncias são, desculpem, estas instâncias são cópias que ele vai gerar em tempo real e vou remover com o menos, apply, ok, e quando exporto, ele já exporta normalmente. Portanto, vamos cruzar os dedos para ser esta a única coisa que ele está correto. Apesar do eixo dizer que ele tem tudo, as instâncias só que estão configuradas entre os... O eixo utiliza tudo, mas os mestres estão aqui e as instâncias estão no meio. Portanto, isto permite fazer com que a exportação exporte uma fonte e quando eu a coloco, hoje de preferência, no font-gauntlet, vocês vão ver que aparece-nos aqui um menu novo, que são os presets ou são os estilos configurados para o visar. Neste caso, regular, medium, semi-bold. Portanto, ele salta automaticamente para o intervalo, em vez de eu ter que configurar à mão, que é super útil. E se são estes os únicos intervalos que posso usar? Não, eu posso configurar instâncias, as instâncias que me apetecer. Isto é, eu posso dizer de duas maneiras diferentes. Eu posso pedir uma instância, por exemplo, vou pedir aqui um book a 450. Vou criar uma nova instância. Reparem, instâncias, mais. Vou pedir uma nova instância e vou-lhe chamar book e vai ser o peso 450. Localização 450, isto convém porque isto é a localização do utilizador e o peso 450. E ele vai para o sítio certo, espero eu, não foi, vou arrastá-la. Ah, book. Está mal. Posso corrigi-la também? Book. E agora vou pô-la no sítio certo para vê-lo a vis... Na teoria basta clicar e arrastar. E... ou não. Pronto, não consigo pô-la no sítio certo. Vou fazer aplicar, vamos ver se ele vai para o sítio certo. Ok. Ele devia ter ido para ali, para o meio. Isto seria uma opção, vou exportar a fonte e esta instância foi configurada no panel instâncias e quando eu arrastar para dentro de fonte, para cima do dínamo, vão ver que a opção já vai aparecer. Eu gostava de conseguir clicar e arrastar o fecheiro, mas o meu computador está efetivamente muito, muito lento. Ok. Clico e arrasto. Ah, ok. Ok, quando eu ponho aqui, reparem que o fecheiro é o mesmo, não utilizei Masters, por isso simplesmente quando carrego aqui no Select Style, já tenho o book configurado. Engraçado, ele apareceu pela ordem da lista, não era uma coisa que eu queria. Muito bem. Eu queria que o book aparecesse ali. Portanto, eu vou mostrar-vos outra maneira de colocar este book no sítio certo. Vamos ao fonte lab. Vamos ao fonte info. A outra maneira de configurar instâncias é através do eixo. Portanto, essa é a maneira que eu acho que é mais correta e que vos garante uma leitura total da fonte. Portanto, nos eixos, basicamente eu posso apagar tudo o que está para lá dos limites, posso e devo apagar tudo o que está para lá dos limites, e posso acrescentar pela ordem que me apetecer, book, igual, neste caso devia ter umas aspas, porque é um texto, é um non-standard, 450, medium, semi-bold, pseudo-bold, posso chamar-lhe agora aqui pseudo-bold, convinha clicar com os nomes corretos, pseudo-bold igual a 650, volt 700. Portanto, eu posso pôr os intervalos todos que me apetecer, fazer apply, e vou aqui às instâncias, e vou fazer reset, e vou puxar instâncias a partir dos eixos. E reparem que ele, pela ordem de valor numérico que aparece nos eixos, coloca ali as instâncias. Se eu fizer o export da fonte, hoje, ele basicamente, dentro dos estilos, vai-me colocar a minha fonte, vou abrir isto no Finder, com alguma calma e paciência, e vou, com alguma calma, selecionar a fonte, tentar arrastá-la, para cima do meu ponto de aula, e reparem que agora aparece, o default é o regular, se eu conseguir clicar nesta lista, já me aparece o book, 450, semi-bold, 600, e pseudo-bold, 650. Portanto, os intervalos são configurados por vocês e aparecem na lista de fontes. É para isto que servem as instâncias. Portanto, tentem não exportar coisas que estão para lá dos limites das instâncias, e vou-vos mostrar um segundo vídeo onde podemos explorar as instâncias como espaços de exploração de design.